Estamos de volta com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Ministro, hoje a modernização dos aeroportos brasileiros é muito importante, porque nós vamos ter aí dois eventos internacionais no Brasil, né? A Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Mas a FIFA e o IPEA, que é um organismo vinculado ao governo, estão preocupados com o ritmo de investimento nos aeroportos. Segundo o IPEA, oito aeroportos de 12 cidades que serão sede da Copa estão operando no limite da capacidade máxima. O senhor acha que os aeroportos brasileiros vão estar preparados para 2014, ministro Paulo Bernardo? Olha, primeiro, acho que nós temos que melhorar os nossos aeroportos, porque o número de usuários, o número de passageiros, está aumentando em uma velocidade muito grande. Tem gente que nunca andou de avião que está andando, né? Uma nova ascensão social que é importante. Nós temos um novo mercado de consumo no Brasil. Você veja assim, no ano passado... É um bom problema, né? No ano passado, que nós tivemos uma pequena queda do PIB, eu digo que a gente andou de lado na economia, aumentou 14% o número de passageiros. Em 2008, tinha aumentado 20%. E esse ano, provavelmente, vai aumentar uns 20% também. Então, veja bem, a Copa e a Olimpíada serão um episódio de dois, três meses. São importantíssimos, porque eles são vitrines, né? Se chegar na hora da Copa e tiver um problema nos aeroportos, nós vamos ficar na vitrine, no mundo inteiro, como... Mal na foto. É, mal na foto. Então, mas a verdade é que a economia, os passageiros, os cidadãos brasileiros precisam de aeroportos melhores. Então, isso tem que ser feito. Nós estamos fazendo um esforço muito grande, tentando mudar um pouco as regras de licitação, de licenciamento ambiental, para fazer isso ser executado com mais celeridade. Esse estudo que foi feito pelo IPEA, com toda sinceridade, acho que não foi bem feito. Eles contrataram uma pessoa que foi da ANAC, um ex-diretor da ANAC, que fez. Acho que ele não prestou direito, atenção nesse negócio. O estudo não está bem fundamentado. Agora, não entrando na discussão do estudo, fazendo uma pergunta objetiva. O governo pensa em privatizar aeroportos, em fazer concessão de alguns aeroportos? Não, o governo já analisou isso e a nossa visão é a seguinte. Se tiver alguém querendo investir num novo aeroporto, por exemplo, no Rio Grande do Norte, tem uma proposta que está em andamento de fazer uma concessão para a construção de um aeroporto privado. Já existe uma pista, uma pista muito boa, construída, me parece que pela aeronáutica, seria permitida, concedido a um privado, fazer a estação, fazer todos os investimentos ali, estacionamento e explorar um aeroporto ali. Como também tem a discussão se daria para fazer isso em São Paulo, para ter um novo aeroporto aqui nos arredores da capital e fazer. E aí seria um novo aeroporto com os investimentos privados e concedido. Nessa circunstância, sim. Eu acho que a concessão dos atuais aeroportos tem muita dificuldade. Primeiro que os aeroportos não são da Infraero, eles são da União, são propriedade da União. Então, a Infraero é uma administradora, não tem o patrimônio. Então, você, digamos, nós já discutimos, vamos abrir o capital da Infraero, vamos fazer concessão. Não é simples de resolver isso. Então, talvez a melhor alternativa seja começar com novos aeroportos, conceder, e acho que é possível fazer isso, e ao mesmo tempo fazer os investimentos que nós temos que fazer nesses antigos aeroportos. Ministro, agora eu quero falar um pouco de política com o senhor. O senhor é um apoiador da ministra, da ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que é candidata do PT. Foi oficializada hoje numa convenção do PT lá em Brasília. Esse PIB robusto aí no primeiro trimestre, esse bom desempenho da economia, o senhor acha que vitamina a candidatura da Dilma ou não tem muita influência? O Serra também está dizendo, olha, estou feliz com esse resultado. Qual é a sua opinião sobre o efeito eleitoral da economia? Eu não tinha pensado nisso ainda, que é brincadeira. Eu estive em São Paulo essa semana e o pessoal perguntou, eu falei, olha, nem pensei nesse assunto. Depois eu falei, não, eu pensei sim. E acho que, é claro que vai ser bom para a candidata ligada ao governo. Porque a economia, não quer dizer que seja absolutamente determinante, mas ela tem um peso enorme. Este índice de aprovação, essa taxa de aprovação do governo Lula, do desempenho do presidente, eu não tenho dúvida alguma de que está muito ligada à sensação das pessoas e que o Lula é um bom gestor, uma pessoa que tem levado a economia com perícia, com habilidade, não deixou a crise botar água no nosso chope, não deixou, quer dizer, as pessoas veem esse desempenho. Então, acho que na hora de votar, claro que tem peso. Bom, quem é mais ligado a esse projeto, que tem feito isso, que tem dado certo, é a Dilma. Eu acho que fortalece a candidatura dela, com certeza. Agora, o Serra se vende como mais preparado do que a ministra Dilma. Ele foi governador, foi senador, ministro, prefeito... Foi deputado. Foi deputado federal. Como o senhor responde a esse discurso de que o Serra tem mais currículo que a ministra Dilma e que, portanto, o Brasil estaria em melhores mãos se estivesse na mão do Serra e não da Dilma? Sei, Kennedy, eu acho que isso é conversa de candidato, né? Porque a Marina, com certeza, vai falar que ela é que é a mais preparada e a Dilma também vai ter. Se você for fazer campanha e falar, olha, eu não sou tão preparado, mas eu queria ganhar a eleição, qualquer candidato vai dizer que é o mais preparado. Eu acho que o melhor que o cidadão vai ter para comparar é a performance governamental. O que aconteceu no nosso governo e o que aconteceu na época do Fernando Henrique, quando o Serra foi ministro, tanto do planejamento quanto da saúde. Então, esse debate, as pessoas falaram, ah, mas vocês querem comparar? Acho que é um parâmetro interessante. Como o país viveu o tempo bom e o tempo ruim na época do Fernando Henrique, como viveu o tempo bom e o tempo ruim na época do Lula. Porque tem uma coisa que o pessoal falava, que era o seguinte, ah, o Lula tem muita sorte, a economia mundial está indo de vento em popa, está indo muito bem. Aí veio a crise, falou, agora o Lula está perdido, não vai conseguir se virar. E ao contrário, ele conseguiu se cacifar mais ainda porque mostrou que tinha habilidade de timoreiro também num período de tormenta. Então, acho que isso, com certeza, credencia Dilma como uma candidata com todas as condições de ganhar. E aí o Serra precisa provar, esse negócio de currículo aí, parece meio subjetivo. O senhor falou aí em comparações de governo. O senhor acha que o governo do Fernando Henrique Cardoso foi tão ruim assim? Ele não fez coisas importantes, ministro Paulo Bernardo? Acho que fez coisas importantes. Eu nunca fui um crítico tão ácido assim, né? Embora, quando eu fosse deputado, eu incomodava muito. Ficava pegando no pé, ali. Ficava pegando no pé. Até porque eu imaginava o seguinte, o dia que eu for governo, esses caras vão pegar no nosso pé. Então, eu não vou dar moleza para eles, não. Mas eu acho assim, o governo do Fernando Henrique tem algumas coisas que deixaram marcadas, que são simbólicas. O apagão. Aquilo foi um erro de gestão, né? Foi uma forma... Em 2001, né? Quando houve racionamento de energia elétrica. Foi muito ruim para a imagem do governo. As próprias privatizações, que é muito discutível. Eu, por exemplo, achava que na área de aço devia... Não tinha problema de fazer privatização. Mas acho que foi um... O modelo, a forma como foi, deixou uma imagem muito ruim. Isso, quem tem que cuidar de melhorar são eles, não somos nós, né? O senhor sempre foi uma voz moderada no PT. Por que o PT e o PSDB não conseguem se entender? Eles parecem irmãos muito próximos ali. Mas que vivem brigando. E a gente está vendo nessa campanha um nível ali de atrito alto também. O senhor acha que será viável algum dia uma união PT-PSDB para fazer uma aliança, para governar o Brasil? E se isso acontecer, isso seria bom ou seria ruim para o Brasil, ministro Paulo Bernardo? Olha, Kennedy, se tivesse sido lá atrás, na origem, talvez na época do governo Itamar Franco, não sei. Acho que hoje ficou muito difícil. Isso, porque, na verdade, o PSDB, quando ganhou a eleição... Em 94. Em 94, fez aliado com os partidos mais à direita, principalmente o PFL, que depois virou Democratas. Então, eles claramente fizeram uma guinada mais à direita, embora não seja a origem do partido, mas eles fizeram uma guinada importante que não pode ser desconsiderada. E depois também, eu acho que, nos últimos anos, no governo Lula, o PSDB ficou meio sem saber como se colocar na condição de oposição. E se afastou, fez um discurso mais duro? Isso leva, normalmente, então vamos para o palco. Eu não sei bem o que eu vou falar, mas eu vou partir para a ignorância aqui. Então, eu acho que eles fizeram uma política extremamente dura e sem conteúdo contra nós. Passaram esse período todo batendo. Mas, se você for olhar o que sobra, mesmo, em termos de proposta alternativa, não tem quase nada. Tanto que o Serra, agora, está dizendo que vai fazer continuar os programas do Lula, Bolsa Família, que vai fazer tal obra, que vai continuar... Eu não duvido que daqui a uns dias ele comece a dizer que vai continuar o PAC, que é ótimo e tal. Então, eu acho que isso, inevitavelmente, nos afastou. É muito difícil.